Bruno César Cruzamento de Bruno César, Sleimani e o remato e o golo É o golo do Sporting, Islame Sleimani A aproveitar o facto de Dante não ter sido capaz de cortar a bola E arrematar Felipe o Cerpeiro para o ponto das redes do gol de flor E desta vez Dante não conseguiu impedir que a bola chegasse ao Orgelino Cruzamento é de Bruno César Sleimani teve tempo para dominar, para olhar para a baliza E colocar a bola no fundo da baliza de Castells No fundo da baliza do Wolfsburgo Golo muito celebrado entre os jogadores Mas também entre os adeptos que naturalmente esperam que Sleimani se mantenha no clube Ele marca pela primeira vez nesta pré-temporada Isto excluindo o primeiro jogo que o Sporting fez ainda à porta fechada frente à equipa Acácio, 27 minutos, um zero para o Sporting Com um grande goleador da equipa Aqui pela primeira vez titular nesta pré-temporada A dar vantagem ao Sporting É, tínhamos visto algumas dificuldades de Sleimani com o Dante Dante a ser até à partida superior nos duelos individuais A verdade é que agora Um cruzamento bem medido por um de César Dante estava bem posicionado A verdade é que agora